Amor Divino 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 São os santos mortos, prepara sempre e me pende a Senhor. Como São Paulo em minhas doras penas, cantarei minha glória com fervor. Como é pela santa escravidão, de um coração que se prendeu a cruz. Sim, é viver feliz sem dilação, ser um homem de esposa de Jesus. Quando preciso for deixar a vida, então meu anjo vou olhar a Deus. Me avisará da hora tão querida, em que irei gozar do meu esposo. Aos sons dos hinos, querubins em coro, dirão as guardas da mansão da luz. Anjos do céu abri as portas de ouro, e recebei a esposa de Jesus. Chegando enfim a minha pátria amada, ó que prazer de tanta dor à cruz. Eu ouvirei feliz e extasiada, de meu Jesus a verdadeira voz. Venha ao meu coração, esposa minha, eu me seguiste carregando a cruz. Eu sou teu reino, és minha rainha, vem ser pra sempre esposa de Jesus.